Bom dia a todos os nossos deputados eleitos, jovens, que breve tomarão posse. Por enquanto são eleitos, daqui a pouco serão deputados jovens brasileiros. Caro presidente Isalci, presidindo a sessão, deputado, tem muita ligação com o setor educacional e com outras áreas. Quero parabenizar pelo seu mandato, caro deputado Isalci, hoje representando o nosso presidente da casa, Rodrigo Maia. Isalci, que vem fazendo um grande trabalho, ele que é deputado aqui do Distrito Federal. Quero cumprimentar também o vereador Marinho, que é da cidade de Ibaté. O vereador Marinho fez também um projeto do Parlamento Jovem na cidade de Ibaté, inspirado nesse programa de 13 anos que nós temos aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que é o Parlamento Jovem Brasileiro. Quero saudar também o Israel Vieira, vice-presidente do Parlamento Jovem, 2015, representando a presidente Luísa Machado, daquela edição. Caro jovem, são 13 anos de Parlamento Jovem Brasileiro. Quando eu entrei para a política, fui convidado, eu era muito jovem, até um pouco mais velho que vocês. Participei de uma eleição na cidade de São Carlos como vice-prefeito e deu sorte, trabalhei bastante e fui eleito. E a população, assim, nos quis, eu e o prefeito da época, isso em 1982. Tinha acabado de sair da faculdade e fui eleito. Depois disso, passaram-se quatro anos, era um mandato de seis anos, eu me elegi deputado estadual. Daí quatro mandatos de deputado estadual e hoje ocupo aqui o terceiro mandato na Câmara dos Deputados. Iniciei muito jovem, mas o espírito jovem sempre continuou na nossa caminhada. Trabalhando no setor da educação, trabalhando com a ciência e tecnologia, hoje na Seguridade Social, são as comissões muito pertinentes e que a população tem mais demandas, não é? Para ser atendidas nessas áreas. Muitas discussões, muitas polêmicas no setor educacional, também no setor da área de saúde. E no dia a dia, nós vamos aí recebendo propostas, reivindicações, sugestões, tanto de jovens como de outros cidadãos, que encaminham para cá, para que a gente possa aperfeiçoar a nossa legislação, mas que possamos também fazer com mais vigor algumas leis para que a nossa nação cada vez fique mais forte e melhore. Aqui nesse plenário, tivemos grandes embates, muitos embates, muitas discussões. Tivemos aqui a Constituição Federal, tivemos aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal, tivemos aqui outros e tantos debates, como também caçação de deputado, cortando na própria carne o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, quando falta com o seu decoro parlamentar, como tem algum desvio de conduta, como também na questão do impeachment do Collor e da ex-presidente Dilma também. Então são vários embates e debates, mas isso é a democracia. E isso é importante, essa presença de vocês aqui, para conhecerem o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o dia a dia de como pode ser preparada uma lei, uma nova legislação, para que toda a nação, essa nação que é um país continental, de diversas culturas, diversas regiões, hoje nós estamos aqui com todos os estados presentes, cada um se conhecendo, cada um conversando, dialogando, e para aprovar um projeto que vocês trouxeram, terá que ter aí um bom diálogo, o projeto tem que estar com um bom contentamento entre os pares para que possa ser aprovado. E a partir daí, quem sabe do projeto, estou aqui, como também o deputado Izalci e outros parlamentares, poderão apadrinhar o projeto de vocês para que dê sequência aqui na casa, no seu rito, para que possa se tornar uma nova lei para o nosso país. Mas eu quero desejar a todos que sejam muito bem-vindos aqui em Brasília, nossa capital federal, vocês conheçam a nossa capital federal também, na sua parte turística, na sua parte histórica, e conheçam um pouco mais por dentro o que é o parlamento brasileiro. Eu acho que é uma importante iniciativa da Câmara dos Deputados, importante como outras também, o estágio visita e outras iniciativas que nós temos aqui na Câmara, mas o mais importante, que essa troca de informações, esse exercício da cidadania possa despertar em cada um de vocês a liderança que cada um tem, para que no futuro possamos estar oxigenando essa casa, oxigenando as lideranças brasileiras e podermos ter uma grande nação. O Brasil depende muito de vocês. Vão em frente, sigam, e eu tenho certeza que nós estaremos em boas mãos com vocês, no presente e no nosso futuro recente. Um abraço, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado.